Fiz merda, fiz merda, Giggs eu fiz merda Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais uma Gameplay Senhoras e senhores, bem-vindos de volta aqui a Classic Mode, na verdade é Nightmare Circus Baby Mas estamos aqui agora num novo jogo em tese que ela que criou Na verdade, aquele balão bosta que criou, aquele desgramado daquele bicho feio de balão boy Eu odeio balão boy, vocês sabem disso E vamos aqui então diretamente de Note 4, mas antes já te convido a se inscrever no nosso canalzão aí, hein galera Deixa o like, não perde nada não Note 4, eu não sei o que esperar, olha o Foxy dançante ali, ele está bonitinho, beleza Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, hein senhores, eu não sei, estou com medo Liguei, ventilação Tá, let's play Ai Que? Câmeras Que isso? Que eu tenho que fazer? Eu estou jogando Senhores? Eu olho para o lado, faço alguma coisa? Não? Ai Ok Ai, ai Volta Ai, ventilação caindo, beleza, eu não sei o que eu tenho que fazer Câmera Não tem nada na câmera Não tem nada aqui Ventilação Oi Ooooo É Então tá, eu não sei o que eu tenho que fazer, vamos continuar jogando aqui, né família Se inscreve no canal, convido você a se inscrever no nosso canalzão, estamos com muito conteúdo divertido aí durante a semana toda, temos vídeo às meio-dia, 5 da tarde e 8 da noite E eu quero que vocês comentem pra mim, as aulas já voltaram, geeks, porque eu não tenho certeza se as aulas já voltaram ou não, ok? Senhor Ai Ai meu Deus Ai Pera É isso o jogo mesmo, eu tô jogando certo isso É, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu confesso pra vocês que eu não garanto não, hein Ai Segura O que que tá piscando? Ai Pera Isso foi dentro do monitor? Eu tô vivo Tá rápido, tá rápido Ai, 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 quase Câmeras Tá Ai, tá muito rápido Ficou rápido Meu Deus Ok Ok Ventilação Meu Deus do céu, eu quase morri Ok O que que eu tenho que fazer, geeks? Ela tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, tá ali, eu vi Achei Ventilação Espera aí E esse gordinho aqui? Meu Jesus Sai fora Ventilação Ventilação Mano, o que que eu faço? Eu tô perdido nesse jogo Tô desorientado total Vou deixar perdendo Ou não O que que eu tenho que fazer? Não entendi nada até agora Ai É isso que eu tenho que ficar fazendo Literalmente Eu tenho que ficar jogando ping pong Comigo mesmo Ventilação Ah Hum Tudo bem Não tenho nada contra isso Mas eu só acho que É uma perda de tempo, né, cara? Não que esse jogo seja incrível, né Mas Ok Ah Ventilação Bacana Beleza Vamos jogar alguma coisa diferente Eu entrei no monitor? Deixa eu adivinhar Não posso bater nesses bichos, né? Tá bom Ai, 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 ai Demorou Não posso bater neles, né? Vou supor que é isso Ai, 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 ai Meu Deus, eu vou bater neles Ok Nem a pau Nem a pau Nem a pau, Juvenal Isso mesmo Cristina Ai, 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 ai Não, não, não Que foi que eu fiz? É, eu me dei mal Pera aí Vamos ver de novo Vamos ver de novo Cadê? Dois mil anos depois Oh, passei geeks Tô numa área agora de Phantom Foxes Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai fora, família Tá bom Cheguei longe, hein Passei Iis, não acredito que eu passei Parabéns, eu ganhei uma TV antiga Dá, leva É, não De primeira De primeira aqui Que aqui a qualidade é outra, entendeu? Beleza, galera Vamos agora pra noite 5 Ou será que eles viram pro próximo episódio? Vamos agora pra noite 5, né? Quinta noite Senhoras e senhores Quinta noite Finalmente Será que a gente vai acabar hoje esse jogo? Olá Olá de novo, amigo Eu te odeio, cara Sai fora Não fala comigo, Balloon Boy Você lembra quando eu disse que existia um pequeno jogo de nós? E você disse que eu deixaria você sair? Como assim? Novidade Não há saída Como é que é? Você está preso aqui Posso bater nele? Meu Deus Que medo Que medo Perte de pé Ai, ai, o que? Por que, para? Estou um idiota Melhor no meu rosto Ai, eu te odeio Você, pede Ai, eu te odeio Baleza Bati nele Bati nele bastante E agora? Que que é isso? Meu irmão Camarada Que merda é essa, cara? Que que é isso? Pelo amor de Deus, mano Olha o Foxy dançante É a última noite É a última noite Promete ser a pior de todas Vamos dar uma olhada aqui, então Se você escutar o Bid Encontre ele E brilha a lanterna Para ele Para ele ir embora Ah, não Pera Calma, calma, calma Eu não me arrepiando Desculpa Calma, calma, calma Como é que eu assisto a lanterna? É shift? É shift, né? É shift É shift, né? Ah, tá Beleza É a mesma coisa Tá bom Vambora Zé Ruela Zé Ruela Vai, desativa o cérebro dele Desativa o cérebro Desativa o cérebro dele Vai Beleza Desativa o cérebro dele, mano Vambora, vambora É agora Ah, o que tem O que é O jogo Alô Família Pera Eu tenho que piscar? Talvez eu tenha que piscar, né? Ah, eu não peguei isso, não Foi mal, família Foi mal O jogo travou ali uma hora Vem cá Será que eu tenho que piscar? Talvez eu tenha que piscar Agora que eu entendi Agora que eu entendi Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vou matar você Seu Zé Ruela Vem embora Vamos embora daqui Eu não aguento mais, cara Sai fora Vem cá, irmão Vem cá Vem cá Que eu vou te mostrar Qual é a boa Vem, vem, vem Vem, vem Acorda na metade Vem cá Vou te mostrar Qual é a boa Vem, vem, vem Seu Zé Ruela Infeliz Gramado Te odio Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você não quer ser um amigo Não Vem cá Seu Zé Ruela Chegamos na metade Vem cá Vem cá Vem cá Amigão Vem aqui Vem, você não vai me tancar não Eu já te dei vários supagos na cara Vem, vem, vem Não, pode vir Vem, vem Vem, tá no pai Tá no pai Aqui, ó, meu É, você vai ver só Vem cá Não, vem cá, irmão Vem cá Opa Chega mais Chega mais Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Fala português, Zé, irmão Duvido Fala português, aí, mano Fala Fala português aqui na minha cara Vem, fala Fala, 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 fala Seu Zé Ruela Vem Vem, vem cá Zé Ruela Zé Ruela Zé Ruela Falta pouquíssimo Vambora Vem Vem Aqui Opa Tudo bom, família Vambora Vambora Vem, vem Me tanca Duvido me tanca Vem cá Eu tô com sangue nos olhos já Já vou te matar Aparece mais uma vez Você vê Beleza Te matei Vem cá, ó Aqui, aqui Ó E Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem cá Vem cá Zé Ruela 3, 2, 1 E Foi Yes Tio Tio Será que eu destruí ele? Vamos dar uma olhada É Acabou? E agora? Acordei 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 Finalmente Bom dia, América Não, brincade Good morning Bom dia Yes Conseguimos Tem história esse jogo, né, cara Mas por que que tinha um Balloon Boy louco Querendo mexer o saco? Isso aí tem cara de ter dedo do Afton, hein Porque tudo é final de ter dedo do Afton, né, cara? E aí, cadê? Acabou? Parabéns, você ganhou o livro antigo Vamos dar uma olhada A gente consegue olhar Eu não olhei o Prize Corner dessa versão Tá Prize Corner Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Parece bom Cara, tem mais 3? Quanto é que eu tenho que encontrar? Eita Ó, o Zewithred A Ballora D Nightmare Low Beat Eeeh Nightmare Beat Fiz merda Fiz merda Geeks, eu fiz merda Galera, não acabou ainda Não acabou Mas, pra mim, acabou Então, é isso aí Se você gostou de Classic Mode Fizemos as 5 noites Tem mais coisa Quer que eu trago o resto? Comenta aqui embaixo Deixa seu joinha Se inscreve no canal E é isso aí A gente se vê numa próxima oportunidade Beijo enorme pra vocês Um abraço enorme Te convido novamente A se inscrever no canal Vem que vem Geeks, estamos aí Falta pouquíssimo Pra sim 200 Ai, meu Deus 200 mil inscritos Se inscreve aí no canal Não custa não A gente se vê numa próxima oportunidade Beijo enorme pra vocês Vem, Deus Valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri